Meu povo, ó avenida querida Tragou a esta passareta Uma festa colorida O reisado é um alto popular Em Alagoas quando o Natal está pra chegar Retumbam os tambores e as maracas a tini Os mestres animados, enfeitados a sorrir Visitando mais uma vez Engenhos fazendo e compoados E começando, começando no Natal Começando no Natal E terminando os anos três E diz outra vez Começando no Natal Começando no Natal E terminando os anos três Alagoas, Alagoas Terra fértil e cantadores Reisado em traje típico e admiradores Com reis e rainhas e os embaixadores Percorrem Romaria Com orações nos entremeios Bumba meu boi é a sensação Feita-se e apresentação E se despedem cantando um refrão Desbombar meu boi é a sensação Que beleza, gente! Feita-se e apresentação E se despedem cantando um refrão Senhora Senhora da minha casa Agradeço o que fez Vou embora, vou embora Mais um ano eu volto outra vez Senhora da minha casa Agradeço o que fez Vou embora, vou embora Mais um ano eu volto outra vez Ah, meu povo Mara querida, querida Trago a essa casarela Que beleza! Uma terra colorida Descato, trago, aluno popular Nossa Senhora! Calabou as portas, a casa vai secar Regulou os tambores E o Anacate atinido Os céus desanimados Enfeitados, já comido Tanto mais uma vez Vendendo, fazendo como o ar É isso aí, cabrucho! Começando no Natal Começando no Natal E terminando os santos-reis E diz outra vez Começando no Natal Começando no Natal E terminando os santos-reis Alagoas Alagoas Que beleza, gente! Terra, terra de cantadores Fala, Cabo Sul! Descato em praxe, títulos admiradores 76 é pra gente bem Homem, de raízes e baixadores Sim, barajé! Terra, terra de boa, marinha Olha, senhora! Com a nação não se tremei Vamos aqui, aqui! O barco é a sensação Sim, barajé! Vem cá, tem a apresentação Vem cá, tem a apresentação Vem cá, tem o barco é o barco Para a flor e a apresentação Sim, barajé! Vem cá, tem a apresentação 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 Vem cá, tem a apresentação